Te amo teu bugu malvadão Vai, vai, malvadão O meu apelido é malvadão E tu quer saber porquê? Tu já viu o trem tremer? Te amo teu bugu malvadão Vai, vai, malvadão De carabine, 762 É a tropa do Fifire Pulei, já deitei dois Malvadão Te amo teu bugu malvadão Malvadão, malvadão Te amo teu bugu malvadão Vai, vai, malvadão Calma que tu já tá emocionado Nem começou e já virou highlight Tem que respeitar a gangue pesada Só bola teu jogador de Free Fire Faz a posição que hoje o homem tá blindado Posturado e calmo Posturado e calmo Posturado e calmo Ai, calica Pulei é bandido Ele é bandido Ai, calica Não chama pelo nome Chama pelo apelido Não chama pelo nome Chama pelo apelido Te amo teu bugu malvadão Tom, 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 Tom Tom, Tom, Tom Tom, 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 Tom Tchau, tchau, tchau.